E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez mostrar como que vocês podem fazer para pegar o informe de rendimentos do INSS Então você precisa entrar nesse local meu.inss.gov.br Você vai entrar nesse site, dá enter e vai cair nessa tela Aqui você precisa logar Caso você não tenha uma senha nesse local, você precisa cadastrar senha Então você pode vir aqui e cadastrar senha Vai pedir para você informar o seu CPF, nome completo, telefone, e-mail aqui nesse formulário Então você vai informar tudo isso nesse formulário para poder cadastrar Na primeira parte que você digitou, você colocou os seus dados e agora passa a validar dados Qual é o ano do seu nascimento? Então você marca aqui nesse local, só clicar Qual é o seu mês de nascimento? Você clica e marca aqui nesse local Em que dia você nasceu? E eles mostram aqui nesse espaço Depois que você clicou em continuar, cai nessa terceira etapa Que é habilitar cadastro Para validarmos os dados que você enviou, responda as perguntas abaixo Qual o ano da sua última contribuição para a previdência social? Exemplo de contribuição Salário pago pelo empregador Recolhimento como autônomo Contribuinte individual e entre outros Então você marca nesse local Por exemplo, 2019, 2013, nunca contribuí Então você marca qual é relacionado ao seu Logo em seguida, eles fazem essa pergunta para você Para validarmos os dados que você enviou, responda as perguntas abaixo Em que ano você foi contratado em seu emprego atual? Ou no último, com a carteira assinada? Então você escolhe uma das opções e clica em continuar Para validarmos os dados que você enviou, responda as perguntas abaixo Sua última contribuição para a previdência social foi sobre qual salário? Exemplos Contribuição salário pago pelo empregador Recolhimento como autônomo Contribuinte individual e entre outros Então você escolhe a opção que melhor atenda ao seu perfil Que é a opção certa no caso Se você cadastrar errado, vai dar errado Na pergunta seguinte, me mostra em qual das empresas a seguir você já trabalhou Então eu vou marcar e escolher qual empresa que eu trabalhei e clicar em continuar Em seguida, eles me perguntam se você recebeu algum tipo de benefício da previdência social nos últimos 5 anos Então você escolhe a que fizer parte do seu perfil Logo em seguida, vai aparecer a última opção em cadastrar senha E basta você colocar aqui nova senha E repetir essa senha Então você precisa escolher entre números e letras Para poder ficar mais forte Pronto, logo em seguida você pode clicar em criar senha Depois de cadastrado, basta você clicar em entrar E vai aparecer a página para você fazer o login Então você coloca o seu CPF e a sua senha Então aqui nesse local, basta você rolar para baixo E vir aqui em extrato de imposto de renda Ou vir aqui na parte superior Onde está escrito extrato IR Então basta você clicar neste local Aqui no meu aparece Nenhum benefício foi encontrado para consulta Depois você verifique o seu Para poder colocar aí no seu imposto de renda Ok? Valeu pessoal, muito obrigado Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, clique em gostei Não é inscrito no canal Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades E muito obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu e espero você no próximo Até mais!